Huuu, brô! Antes de começar o vídeo, eu quero falar que o canal tá com um novo patrocinador, brô! Mano, é isso mesmo, o canal tá com... Não, tudo bom, agora é tudo... A Bang Energy tá patrocinando o canal, e pra você que curte energético, mano, eles tem todos os sabores do mundo de energético, juro! O sabor que você imaginar vai ter lá no site deles, entendeu? E o primeiro link da descrição é o site deles, tá aparecendo aqui na tela pra vocês também. Caso você queira comprar, pra você ter um descontinho, brô, é só usar o meu código no desconto que tá aparecendo aí na tela. É lá o Debt For Haters que eu concordo, ó. Debt, bro! Debt, bro! Debt, bro! Debt, bro! Então é isso, valeu Bang Energy, também tem o Instagram do dono da Bang. O cara posta só coisa top no Instagram dele, no Instagram dele, esse aqui que tá aparecendo na tela também. Então aproveita e segue ele, segue a Bang, segue todo mundo, brô! E é zero açúcar, zero gordura, zero tudo, brô! É muito... Eu tô até correndo aqui, ó. É nóis, tamo junto, Bang. A Bang entrou com a família. Debt For Haters, bro! Tô passando mal, eu juro, calma. Mano, a gente tá doente. Tipo, são doenças diferentes. Ela tá com dor na barriga, a garganta tá ruim também, mas ela tá doente. E eu também tô muito doente, eu tô tossindo que nem um doido. De 5 em 5 minutos eu tô... Parecendo um cachorro, velho, molhado, tossindo que nem um doido. Hey, bro! Mano, a gente tá desanimado. Não tem como, bro, não tem como. A gente tá doente, mas mesmo assim a gente tá trazendo... Eu também, eu... Hey, bro, does it play? Ó, minha mãe tossindo também, tá doente, né? Eu e a Maria, a gente sempre traz vídeo de comida pra vocês. Um versus o outro, entendeu? Pode ser de cor, tipo, amarelo versus rosa. Preto versus laranja, não sei o que. A gente já fez todas as coisas, quase. Só que hoje a gente trouxe um diferente, que são duas coisas boas, porque geralmente é uma coisa boa e fácil, e a outra coisa é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicada. Só que hoje é o quê? Fala, Maria, você falou, Maria... Olha aqui o versus o McDonald's. Mano, os dois são bons, bro, porque BK é muito bom, tipo, pô... Ó, meu coração até bate forte aqui, tudo. Aí, Mac, ó meu coração... Ai, meu coração bate até mais forte, né? Não sei. Então eu comprei pra gente fazer três refeições, porque, tipo, eu e a Maria, a gente não come muito. A gente não é de tomar café da manhã, tipo, só às vezes, que a gente toma um leitezinho, pá de boa. Então, tecnicamente, eu comprei três refeições pra gente fazer. O almoço, o café da tarde e a janta. Acho que tá bom, né? É. E caso a gente fique com fome de madrugada ou um pouco mais cedo, a gente pode ir no Burger King, que é aqui do lado. E também a gente pode ir no McDonald's, que não é tão do lado, mas também é perto, entendeu? Então tá... Tô laguejando que nem um doido. Eu tô... Tá, 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 tá. Eu não sei o que... Meu Deus do céu, Jô, fala, fala, desembucha. Me dá um tapa, Maria, aqui na cara pra desembuchar. Ai, bro. Só que antes de eu mostrar as comidas pra vocês, de mostrar todas as refeições, eu vou mostrar uma coisa maravilhosa também que chegou aqui em casa. Pra quem não sabe, vai sair as camisetas do Debbie for Haters, que é assim, ó. Debbie for Haters, bro! E vai sair a primeira coleção da camiseta, é totalmente exclusiva, tem poucas festas, mas tipo, poucas mesmo. Porque é do Debbie Panda, que é um pandinha fazendo... Eu vou mostrar pra vocês, entendeu? É fofo, cara. É muito fofo, bro. Eu e a Maria, a gente vai colocar aqui. Oi. Talvez não tenha o seu... Nossa, tá caindo aí, Maria, que nem uma doida. Aqui tá a camiseta, gente, é do Panda Debbie, tá vendo? Que é o pandinha fazendo Debbie for Haters, bro. Que que... Coloca aí, Maria, em você. Coloca por cima da roupa mesmo, só pra gente ver. Gente, a Maria já tá com a camiseta dela, faz o Debbie também. Tem que fazer o Debbie. Tá com a camiseta Debbie for Haters, bro. Olha o pandinha, que coisinha mais linda e bonitinha. Ai, Ju, eu quero comprar a camiseta Debbie for Haters, bro. Eu quero comprar, que que eu faço? A gente ainda não liberou o cupom de compra, entendeu? A gente vai liberar no site, a gente vai fazer tudo direitinho pra vocês poderem comprar a camiseta do Debbie for Haters, bro. Só que assim... Vem cá, Maria, eu vou mostrar pro pessoal. A camiseta que vai vender do Debbie for Haters é o pandinha fazendo Debbie normal, ela estampada. Essa daqui é ela bordada, então vai ser exclusiva. Tem pouquíssimas peças dessa. Então, lá pro dia 6, dia 7 de setembro, eu vou soltar um vídeo aqui no meu canal com um link pra vocês comprarem a exclusiva. Depois que a exclusiva acabar, que é essa aqui, só vai ter as normais, que é as comuns, entendeu? Uma coisa melhor, gente, é as duas são do mesmo preço, entendeu? É normal e é exclusiva, é o mesmo preço. É que essa daqui, só que a família Debbie for Haters vai comprar, né, bro? E ela vai custar apenas R$49,90, entendeu? Então, tipo, é um valor bem tranquilo pagar R$49,90. E é isso, bro. Já se prepara pra dia 6, dia 7, por aí eu vou lançar o vídeo. Quero ver todo mundo com essa aqui, ó. Eu quero ver todo mundo com a outra também, porque não vai dar pra comprar essa? Ok. Mas é exclusiva, bro. Só vai ter uma vez, bro. Maria, agora vamos comer que eu tô com fome, né? Vamos comer, vai. Vamos mostrar as comidas pra vocês primeiro, bro. A nossa primeira refeição mostra, ó, refrigerante da Maria é Pepsi, porque não tem Coca-Cola no BK, né, mas é Pepsi. E o meu refrigerante é Coca. Então vamos fazer um comparativo, vai, de Coca versus Pepsi, bro. Eu prefiro Pepsi. Coca não tem que ter de barriga. Tu prefere Pepsi? Prefiro. E eu prefiro Coca. Olha que coisa, louco. Não tá vendo como a gente é, bro? Ela prefere Pepsi, eu prefiro Coca. Então tá tudo certo, tudo igual pra todo mundo. E morreu. Agora a gente vai mostrar o lanche da Maria. Mostra aí também. O lanche da Maria é o duplo bacon. É um lanche simples, né? Tipo, é pão, hambúrguer, hambúrguer e bacon. Mas é gostoso. É um dos meus preferidos. Hum! É. Mas eu gosto também desse, juro. Eu gosto bastante desse. Enquanto a... Enquanto. Eu tô gaguejando, mas hoje eu tô... Hoje eu tô... Eu vou mostrar o meu pra vocês. É o Big Mac. Ele tá meio desmontado aqui, né? Tá meio doido aqui, mas... Vai fazer o quê? Hum, eu queria o seu. Hum! Nossa! Vamos, só cheirar. É um pouquinho seco. Maria. Ah, Maria! Dá só uma mordida. Não pode, bro. Ah, que coisa! Maria, nem começou o desafio. Já tá querendo roubar, já. Primeira refeição. Ó, vou deixar perto de você, assim, ó. Vou comer aqui, bem pertinho. Mano, que desafio bom. Juro, a gente vai comer a primeira refeição aqui. Fazer algumas coisas. Depois a gente volta. É nóis, bro. Faz o Deve, Maria. Deve, 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 deve. Hum! Gente, eu tô aqui no meu quarto. O sangue de Jesus tem poder! Mano, é muito ruim estar doente, sério. Eu acho que uma das piores coisas que existe é ficar doente, sabe? Porque você não tem disposição pra nada. Fica tossido. Você é horrível. Gente, eu tô aqui no quarto, tô jogando Fortnite, assistir Netflix, fazendo um monte de coisa e me deu um pouco de fome. Eu ainda tenho mais um lanche lá, que é um triplo burger, eu acho, se eu não me lembro. E também tem a batata do Mac. Eu tava comendo a batata aqui, ela já tá um pouco gelada? Tá um pouco gelada. Tá muito boa? Muito boa. Não tá, mas tá boa, né? Mas tá gelado. E aí, eu percebi que eu tava aqui jogando, assistindo série, fazendo tudo. Eu tava comendo a batata e nem tava gravando nada. Burrice. Então, já comi um pouco da batata aqui. Essa daqui é a minha segunda refeição da parte da tarde. E uma coisa que eu me arrependi muito, mano, é sério, a gente vai seguir esse desafio. Arrisca. Foi não ter comprado sobremesa. Mas se eu comprasse sobremesa, sobremesa do Mac, eu acho, do Mac e do BK, né, no caso. A maioria é sorvete. Então, não tinha como comprar sorvete e trazer pra casa. Porque ia derreter, ia ficar ruim. Então, a gente não vai comer sobremesa nenhuma hoje, bro. E olha o que tem aqui pra mim, ó. Se eu quiser comer, ó. Tem Kit Kat, mas eu posso. Eu posso, ó. Vontade de comer Kit Kat. Já que eu fiquei com vontade de comer Kit Kat, eu vou fazer a Maria Anderson passar a vontade também, bro. Fiquei com preguiça. Eu vou chamar a Maria Anderson! Vem aqui rapidinho, porque você vai se ferrar também. Já que eu me ferrei, você também vai, bro. Vou até colocar meu boné aqui, que eu tô muito feio com esse cabelo. Maria, vem cá. Senta aqui do meu lado. Vou te mostrar uma coisa muito séria, tá? Kit Kat. Eu posso comer, entendeu? Você quer comer? Isso aqui é do Mac? Não. O quê? Mas é Kit Kat, eu posso? Ah, então eu também posso. Não, não pode. Ah, tô pronto. Não comprei nenhuma sobremesa. Tem barra, mas não posso comer. Minha batata acabou. Só batata acabou? Você comeu a batata? E a gente nem gravou. Não, eu comi só do treino. Mentira, comi a metade. Meu Deus, Maria. Essa Maria é muito filã. Ah, claro, tá com fome. Espera o quê? Não, é verdade. Quer dizer, às vezes não. Pelo menos, mas você comeu a batata só. Você comprou alguma sobremesa? Não. Não comprei, só tem sorvete lá, Maria. Que coisa absurda. Ah, não. A Maria comeu a batata dela. Tá bom, mas eu vou confessar uma coisa. Eu também tava comendo a minha aqui sem gravar. Eu comecei a gravar, eu já tinha comido quase tudo. Não acredito que você não comprou a sobremesa. Não, ó. Pior que a refrigerante acabou. O meu também acabou. Gente, eu vou falar coisas ruins que aconteceram, certo? Não tem sobremesa. No Mac tem tortinha de manã e de maçã. Eu também não gosto. Por que você não trouxe o meu shake? Ai, meu Deus. Ia ficar quente. Ai, mano, ferrou. E outra coisa, a refrigerante acabou. Não tem mais refri. Não tem sobremesa. Não tem mais nada. E agora a gente só tem mais uma refeição, eu e a senhora Maria Anderson. Eu tô achando que a gente vai ter que ir lá no Burger King, vai ter que ir lá no McDonald's, caso a gente sinta fome, bro. Vamos fazer um desafio agora aí, você, ó. Pega o Kit Kat. A gente vai abrir o Kit Kat. Ai, posso comer? Não, 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 não. A gente vai abrir só um. Você não pode comer. Só abrir. Ó, pra você dar uma cheiradinha no chocolate branco. Vou dar só uma mordida. E aí, eu queria muito comer. Se você não descia, eu ia ver. Não, não, gente. A gente, ó, vamos ser justos. Vamos tirar isso aqui daqui? Não sei nem o chocolate. Ai, meu Deus. Eu quero longe de mim, blanche. Mas é isso, gente. Eu ia até perguntar pra Maria que horas que ela ia comer a batata, né? Mas eu acho que essa hora, já meio que já foi, né, bro? Não foi tudo. Só foi a metade. Foi só um, né? Só um pouquinho tudo. Ai, só tem três. Só tem três batatas. Olha que coisa linda. Nem comeu não. Comeu quase nada. Mas então é isso, gente. A Maria não tem mais o que comer. Se ela quiser comer o lanche dela, ela come. Olha ela cheirando o chocolate ali, que doida. Ai, que coisa cheira tão bom. Aí a gente vai no BK com a Maria e compra mais um lanche pra ela, entendeu? Então, Maria, se você sentir fome, não precisa se segurar, tá? Pode comer. Pode falar, João, quero comer e come, entendeu? Porque eu tô tranquilo agora. Eu tô um pouco com fome, tô. Mas eu ainda tenho um pouco de batata. Então, vou comer aqui minha batata, fazer minha segunda refeição. E é nóis, bro. Então, gente, vou comer aqui meu Kit Kat e já vou. Ah, pronto. Maria, larga esse Kit Kat, bro. Gente, eu vou confessar pra vocês que eu dei uma dormidinha, tá? Uma leve dormida e eu meio que comi uma coisa que não é do McDonald's. O que você comeu? Não, eu não comi, Maria. Comeu, comeu. Eu tomei xarope. Ah, então isso aí pode falar tudo. Eu sei, entendeu? Eu só queria contar isso. Xarope não é do McDonald's. Eu só posso comer coisa do McDonald's. Por isso que eu tô avisando. Porque se eu não tomo xarope... Você não comeu, tem que ser defeito. Não sei não, hein, Maria. Se puder... Não, puder pode que pode, né, gente? Pelo amor de Deus também. Ninguém quer ver eu morrendo aqui também, né? Ficando... Ó, outra coisa. Agora a gente vai ter que esquentar o nosso lanche. Porque eu dei uma segurada no lanche, passei a mão em cima dele. Tá um pouco gelado? Tá parecendo que tem pedra de gelo? Tá. Então a gente vai dar uma esquentada. O seu lanche é cheddar. O cheddar gelado é ruim demais. Mas vai esquentar. É. Será que vai ficar a mesma coisa? Vamos pegar os dois lanches e mostrar pra vocês. Ó, os dois lanches aqui. Mostra o seu, Maria. Comi um pouco do cheddar e ia ficar ruim. Eu falei que o cheddar ia ficar ruim. Porque tá aí faz tempo já esse lanche. Credo, bro. Ó, o meu tá até bonitinho, né? Só que tá gelado, ó. Tá meio mole, tá meio ruim, né? Meio mole, meio duro. Meio duro, né? Mas vamos botar pra esquentar isso aqui. Pelo menos uns 20 segundinhos. Maria, a gente vai colocar num prato. Vamos pôr direto. Vamos pôr direto. Vamos pôr direto, vai. 30 segundos ou 20. O que você acha? Eu acho que 30. Porque esse micro-ondas nosso aqui, gente, ele é meio ruim, sabe? É meio fraquinho. Se fosse um micro-ondas bom, 20 segundos dava. Tá quase morrendo de fome aqui, doido. Ó, antes da gente começar a comer, vamos mostrar os lanches. Tá a mesma coisa. Só que agora tá pelo menos quentinha. A Maria tá até comendo ali essa esfomeada. Eu tô com fome, certo? Esse lanche aqui não é um lanche tão grande. Não me diga. Eu acho que muito, mas muito, muito provável mesmo que eu vá no McDonald's. Entendeu? Pra comprar mais um lanche. Pelo menos outro lanche desse. Ou mais um nuggets, uma batata, mais alguma coisa do Mac que eu vou precisar comprar. Se eu for lá, aí eu vou ter que passar no BK também pra Maria. Pra comprar um milkshake. Você quer milkshake? Mula esqueceu de alguma coisa boa. Eu esqueci também pra mim. Eu acho que se eu for, eu vou pegar mais um lanche pra mim. Você tá com fome? Você comeria outro lanche ou não? Você tá de boa? Comeria. Outro lanche? A gente comeu pouco, gente, hoje. Eu achei assim, ó. Um lanche no almoço. Beleza. Batata frita, sabe? É só pra manter. Depois mais um lanche. Só que a gente não comprou lanche grande. A gente tinha que ter comprado ou dois lanchões gigantes do grande ou mais lanchinho. Dois do quarteirão, Miriam. Mas você não pode comer quarteirão, porque quarteirão é do McDonald's. Então aí eu posso comer. Vamos comer aqui. Se for preciso, eu gravo pra vocês, gente. A gente pega o carro e vai lá rapidinho. Já aproveita, compra a sobremesa. Compre o que mais? Refrigerante. Nossa, que a gente tá comendo isso aqui, ó. Você vai engolir, parece que você tá engolindo, sei não, um pedaço de concreto aqui na minha garganta. Maria, a gente pode beber água, né? Porque eu tô bebendo água. Água é do Mac? Tem água no Mac, sim. Mas não vende? Vende sim. E vende água no BK. Então pode tomar água assim. Nossa senhora, porque eu tô bebendo água o dia inteiro. É água do BK. Mas é água. Água é universal, né? Aquela coisa mais assim, né? Mais molhada mesmo é água, né? Jorge, a gente tá comendo nosso lanche a seco, porque nem água a gente trouxe pra cá, que a gente é burro. Mas tá bom, né? Bom ou bom ou não tá? Mas tá bom. Tá bom, vamos comer isso aqui e se a gente sentir fome a gente volta. Gente, então é isso. A gente fez todas as nossas refeições aqui de Burger King vs Mac. Você acha que teve algum ganhador? Alguém que se deu melhor aqui? O quê? Eu? Você acha que eu ganhei? Você acha que você foi melhor? Sério? Eu acho que eu fui melhor, juro. Mano, Big Mac. Molhadinho. Meu cheddar tá bem melhor. Ah, é, você tinha cheddar. É verdade. Eu acho que assim, o primeiro round eu ganhei, porque eu acho que o Big Mac tava melhor. Esse lanche tava mais seco. Só que o segundo... Você comeu? Não comeu então. Não, mas eu olhava de longe e parecia, sei lá, um deserto aquele lanche lá. Esse aqui você realmente ganhou. Porque cheddar é... Deixa eu dar só uma coisa... Só dar uma mordidinha assim, de leve. Eu e a Maria, a gente se ferrou. Eu queria sobremesa, não tem sobremesa. A caçinha é a mesma, né? O sorvete é o mesmo. Não é, não é. Mas não pode, né? Não vamos. Mas não vamos. Vamos passar nos dois. Já que vai ter que ir no Mac, vai ter que ir no BK, se a gente for, claro, né? Porque eu não sei se a gente vai. Porque eu tomei remédio agora há pouco. E o remédio me dá sono, entendeu? Eu ia dar um sono muito, muito, muito sono. Então eu tenho medo de pegar o carro assim. Imagina, eu tô dirigindo. Ei, vamos no Mac. É sozinho. Eu acho louco, você não. Então, por isso que eu não tô querendo ir, não. Porque eu tô com muito sono aqui já por causa do remédio, bro. Então é isso, gente. Não esquece também dia 6 ou dia 7. Por aí, esses dias aí, fica ligeiro lá no meu Instagram. Que vai estar saindo o lançamento da camisa Deb For Haters do Panda. Eu quero ver geral comprando, entendeu? Mano, mano, compra, bro. Gente, compra dia 6 de setembro. Dia 6 de setembro ou dia 7, a gente não sabe ainda, tá? Mas eu vou liberar um link pra vocês aqui no YouTube. Onde vocês vão clicar, vão lá comprar, escolher o tamanho de vocês, tudo bonitinho. Caso, 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 vou explicar. Vocês sejam pequenos, assim, tipo, do tamanho da Maria, entendeu? Que é tipo pequenininha assim. Que usa tamanho 10, né? Mais ou menos. 10, 12, o tamanho 8. Compra a camiseta tamanho P. Porque, gente, essa é exclusiva, sério. Compra a camiseta no tamanho P. E depois manda em qualquer costureira, porque ela vai e arruma pra você, entendeu? E aí vai ficar do seu tamanho direitinho. Igual a Maria vai fazer, entendeu? Porque, assim, as outras camisetas vão vir em todos os tamanhos. Vai ter do tamanho da Maria, do meu, vai ter todos os tamanhos. Então, não precisa fazer nada. Só que a exclusiva, o menor tamanho, é o P. Então, eu recomendo comprar o P e depois mandar na costureira, entendeu? Então, quero ver todo mundo comprando, bro. Deve para o haters do pando, ó. Seve! Seve, 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 bro. Eu acho que eu vou dormir aqui mesmo, gente. É nóis, gente. Deixa o like, se inscreve no canal. Continua comendo o quê? Você não tem mais o que comer, filha. Ah, eu tenho esse... É verdade, você tem esse frio. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis, valeu, falou. Rapaziada, estamos nos Deve para o haters, bro. Até o próximo vídeo. E comentem aí sugestões de vídeos também pra gente, tá? Tchau, beijo.